que é o começo da semana que vem mesmo. Dia 7 de setembro. Independência do Brasil. Tanta emoção que vai emendar segunda e terça. Obrigada, tchau, tchau. Já estou querendo pôr a segunda-feira junto. E aí já fica uma semana, né? Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente. E aí, gente? Boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bom? Boa noite. Estou bem. E você? Que bom. Também estou. Que bom, gente. Vamos lá começar a monitoria, né? Compartilhar a tela. Carol me falou que vocês falaram sobre membrana plasmática, né? Na semana passada. É a semana, não? É. Eu vou continuar falando semana passada porque eu ainda... Não, ainda não vou abrir a chavinha na minha cabeça. Mas é isso que eu falei. Essa semana, ontem, no caso. Deixa eu compartilhar a minha tela. Deixa eu achar qual é o exercício. Pronto. É... Vamos partilhar aqui, gente. Já estão vendo? Sim. Então tá bom. Só parece que tá cortada a tela. Tá. É, eu vou... Vou abrir ela aqui. É porque ela tá cortada mesmo. Pronto. Melhorou? Aí, melhorou. Que bom. Então vamos lá, gente. Eu acho que vocês vão achar a lista tranquila. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me falar, tá? Olha só. A primeira, a composição assimétrica da membrana plasmática possibilita alguns processos fundamentais para o funcionamento celular. Um processo associado diretamente à estrutura assimétrica da membrana plasmática é... O que vocês acham? Deixa eu pegar o chat aqui para eu conseguir ver. Boa, já tem resposta aqui. Olha só. Transporte seletivo de substâncias. Gente, tá certo, né? Por que que é importante a membrana plasmática, né? Essa composição assimétrica dela? O que que acontece? A gente sabe? É que ela controla o que sai e o que entra? Enquanto um sai, o outro. Sim. O transporte seletivo é exatamente isso, né? Ela controla o que sai e o que entra. Então ela deixa algumas coisas entrar. Outras coisas não, né? Ela seleciona o que entra e o que não entra. E o que sai também. E ela se assimétrica, gente? É justamente porque a membrana... Quem faz isso, né? Tem várias proteínas que são muito facilitadoras desse processo. E essas proteínas estão na membrana plasmática. E essa fluidez da membrana é muito importante, né? Para que esse processo aconteça. Beleza, gente? Beleza. Vou passar para a 2, então. Observe a figura de uma biomembrana. E de acordo com a composição dessa biomembrana, é correto afirmar que há. Desastre. E aí E aí E aí E aí E aí se der dúvida e vocês não souberam por onde começar vocês podem me falar o que é isso? vocês viram a minha câmera? eu só quis ficar aqui foi só pra mim às vezes ela está fazendo isso boa gente eu estou acertando aí no chat olha só a biomembrana ela tem moléculas de proteína inseridas na dupla camada de fosfolipídos e aí olha só vou ler as outras moléculas de celulose inseridas na dupla camada de proteínas essa aí ela tem dois pontos que não são legais primeiro é que essa celulose está inserida a celulose vocês lembram onde é que ela fica? que a gente viu quando a gente estava estudando os carboidratos é na planta isso ela forma a parede celular das plantas então a celulose está formando a parede celulare ela não está inserida na membrana plasmática e depois ele fala assim a dupla camada de proteínas que dupla camada de proteínas? a gente pode parar e pensar assim o que uma dupla camada de proteínas faria sentido porque gente vocês lembram porque que tem uma dupla camada na membrana plasmática? por que que não é uma camada só? ah, pra manter a diferença lá não é ingrediente não tipo assim o líquido fora e o dentro não é isso? ó ó Bela você falou você falou uma coisa certa tem líquido fora e líquido dentro né? e lembra como que é um fosfolipídio? o que que é um fosfolipídio? antipático isso então ele tem uma parte que interage com a água e outra que não interage vocês concordam comigo que se dentro fosse líquido e fora fosse líquido com água né? então se dentro tivesse água e fora também tivesse água se fosse uma camada uma única camada não fosse uma bicamada de fosfolipídios a parte apolar ela ia ficar aonde? ela ia ficar voltada pra água mas como que a parte apolar ia ficar voltada pra água se ela não interage se ela não interage pois é então se fosse uma camada única a parte apolar ela ia ficar toda virada pra ela mesma né? e aí ela ia formar aquela bolsinha né? que a a igual a gente viu as micelas não sei se vocês lembram quando a gente falou disso lá nos fosfolipídios que quando a gente tava vendo lipídios né? e aí a gente comentou um pouquinho sobre o fosfolipídio depois a gente comentou sobre a micela né? e aí seria formaria uma estrutura parecida que você tem a parte polar toda interagindo com a água mas a parte apolar toda interagindo com ela mesma e na membrana plasmática acontece isso também né? a parte apolar ela tem que interagir com outra coisa apolar então a solução que a membrana plasmática pra ela funcionar né? então a solução que nós temos é a parte apolar fica voltada pra parte apolar e ficam duas partes polares então você tem uma parte polar interagindo com a água do lado de fora e uma parte polar interagindo com a água do lado de dentro faz sentido isso? Pesa mais ou menos eu não escutei ó eu falei que acaba fazendo muito sentido a a parte polar né? fica voltada pra fora e tem outra parte polar que fica voltada pra dentro porque pra dentro eu tô falando da célula né? por quê? porque como a bicamada né? as partes apolares estão interagindo entre si né? elas são voltadas uma pra outra beleza? beleza então tá gente se vocês tiverem dúvidas vocês podem me falar tá? que eu volto em alguma coisa vamos pra próxima a membrana plasmática é uma estrutura importante na delimitação dos limites celulares os fosfolipides que compõem a membrana plasmática possuem uma estrutura característica que além de delimitar o espaço celular também é fundamental para determinar a permeabilidade seletiva a diferentes substâncias químicas em relação à membrana plasmática e a sua característica de permeabilidade seletiva é correto afirmar que febre e e e e e e e Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto